e cola com nós e fala para seu pai de solteiro tá vem com nós hoje estamos aqui para trazer mais aquele vídeo são hoje aquele react brabo e dessa vez aí mais um react do teto que leva o nome de drugs é esse som aí chegou s né esse som é esse som chegou para nós e cadê eu tô até esquecendo o negócio do fone aqui mano vamos reagir o som para vocês tá ligado primeiro link aqui na descrição é o meu contato para divulgação se você quiser fazer react stories e tudo mais chama lá no e-mail marcos antes que contato arroba de meio.com divulga no maior canal de trap do brasil que é o canal marcos antes de começar com o vídeo rapaziada eu queria indicar para vocês um som foda que é o som do p vitor que leva o nome de ligação o trampo ficou cabuloso tá ligado o moleque já apareceu aqui no canal diversas vezes e é um moleque monstro demais criou um som agora tá crescendo e tendo uma ascensão e uma aceitabilidade muito foda eu sempre peço vocês fortalecer quem aparece aqui no canal clica no primeiro link na descrição dá o seu like a sua visualização se puder também deixe um comentário lá ajuda muito falando que ó vim pelo marco dos anos demorou vou deixar a prévia do som para vocês aí quem puder tá ajudando e fortalecendo aí só agradece mesmo de coração que vai mano fortalecer muito meu trampo demorou vou deixar aí agora bora vim de que que pega zé o teto fez uma música do que eu gosto drugs brigado cê é louco aí toma e hora desse bora ver como é que tá esse bagulho aí essa prévia também tá estouradona hein mano carrega o doutor quando eu viajo de noite azul em vez de Jesus cairá um por um jogo eles no mapa de vocês são bons caralho não passar de uma fase com o bichão monstro que não vai subir nem o estilo M4 o bagulho ficou bravo mano cara o bagulho ficou bravo cara 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 o bagulho ficou bravo moleque de senhora cara chewy ichi eu nunca enahrenamento não valei que não vai subir nenhum Faço pilha, quando caio um pulo Quero um, dois pra minha vez Meus barcos sabem Comprar em bala Meu dano tão bem Eu tô usando todo do nada, tá ligado? Eu tô em mim Vou lembrar do ver Cara, essa prévia ficou O das bravas Pesado, curti muito Pode crer É isso Vamos comentar pra vocês o que achamos De drugs do Teto Coralgonóicos Bora passar pra vocês aquela visão Reagimos aí agora Mais uma prévia do artista Teto, tá ligado? E mano Vamos falar pra vocês aí E passar a visão do que a gente achou do bagulho, tá ligado? Curti monstruosamente mesmo Esse trabalho aí do Teto Essa música ela vem com uma estética Bem parecida com o beat de M4 Gritando o meu nome Que é um beat ali um pouco mais Uma pegada que dá pra você desenrolar Um som mais sarcástico, tá ligado? Mais gastação Não é aquele beat mais sério Se é que vocês me entendem E mano, gostei muito desse som Achei bem desenrolado Bem feito pra caramba O agulho ficou bom Ficou bonitão, tá ligado? Flow usado Há várias diversificações de flow aí E mano, curti, hein? Gostei, gostei demais mesmo Bem feito É... Curti muito Realmente achei interessante Pra caramba E mais uma prévia também Muito bem aceita Quase meio milhão de visualizações aqui E tudo mais E mano I like this, hein? O bagulho ficou bravo Então comenta aqui embaixo O que você achou dessa prévia do Teto aí Drugs E mano, passa a sua visão aqui Que ela é muito importante Comenta aí Demorou? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo O primeiro link aqui na descrição É o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories E coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marco dos Anjos Contato Arroba de e-mail Ponto com Confere seu react Seu story Segundo link Meu Instagram Minhas outras redes sociais E tudo mais É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo